Se louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos à palavra do dia. Daniel, você continua o mesmo? Daniel foi um profeta levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia, bem no início de seu chamado. Foi muito usado para revelações de sonhos. Os sonhos de uma grande árvore, onde Nabucodonosor havia sonhado, onde o rei o havia tido. Passou por Nabonito como rei e chegou a Belsazar, neto de Nabucodonosor, um profeta de oração onde ouvia a voz de Deus. Chegando até, irmãos, a um dos ministros do próprio rei. A palavra no livro de Daniel, capítulo 5, nos mostra Belsazar dando um banquete a mil dos grandes de seus súbitos. Um rei d'Ordras, que dando a festa e bebendo vinho na presença dos mils, depois de provado, mandou trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor havia tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes, as mulheres e concubinas, utensílios, irmãos, tirados da casa de Deus, e beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro e de madeira e de pedra. E quando fizeram isto, na presença deles mesmo, quando estava tendo a festa, apareceu na parede de seu palácio e ao seu lado uma mão com dedos de homem e escrevia de fronte ao castiçal dentro do palácio. Então seu semblante mudou e seus pensamentos mudaram e o turbaram. A palavra do Senhor fala que seus joelhos bateram um no outro e o rei ordenou que alguém fosse capaz de decifrar o que estava sendo escrito. Trouxeram em sua presença os astrólogos, os feiticeiros, adivinhadores, sábados para decifrar, mas nenhum deles foi capaz. Então o rei, bem perturbado, continuou com o semblante amargurado. Mas a rainha, irmãos, por causa de suas palavras, de seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, Ó rei, que vive eternamente, não turbe os teus pensamentos e nem mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teus pais, achou nele luz, inteligência, como sabedoria dos deuses. E teu pai o constituiu a ele como chefe dos magos e dos astrólogos dos caldeus. E dos adivinhadores. Por quanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos. Então, irmãos, o rei o mandou chamar. Assim Daniel foi introduzido na presença do rei e disse, Ó rei, a Daniel. Capítulo 5, versículo 13. Daniel, você continua o mesmo? O espírito do Deus vivo ainda está em ti? E a luz, o entendimento e a excelência de sabedoria se acham ainda em ti? Você continua o mesmo? É a palavra que Deus está te dizendo hoje. Você continua o mesmo? Para Daniel, sim. Pois ele ainda permanecia, irmãos, no primeiro amor. Mesmo diante de todas as dificuldades com que passou, e ainda ia passar, continuava firme na presença de Deus. Ele orava e buscava o Senhor a todo o tempo. Certamente, irmãos, decifrou as palavras. E as palavras que estavam sobre aquelas paredes. Pois o Deus que Daniel servia nunca lhe faltou. Permaneceu fiel um ao outro. Tanto Deus como Daniel, como Daniel em Deus. E você continua o mesmo? É a palavra que é deixada para você nesta tarde. Aleluias!